No vídeo de hoje, eu fiz uma máquina de pegar pokémons no Minecraft Pixelmon. Basicamente, eu e meu amigo Yuri, tínhamos que pescar pokémon até o nosso campo, capturar, montar um time e depois ver quem foi o melhor. Eu de verdade espero que vocês gostem desse vídeo aqui e agora, mano, bora lá. Fala, Yuri. Tranquilo, véi? E aí, Zan? O hoje você vai perder, Zan. Eu nem sei o que a gente vai fazer aqui, mas você vai perder. Mano, é o seguinte, cara. Eu já expliquei pro pessoal, mas a gente vai ter que pescar pokémon e tirar uma batalha pra ver quem pescou os melhores, velho. Beleza, beleza. Cara, eu acho que você vai perder dessa vez, velho. Igual sempre, né? Você ganhou um de mim só até agora, porém, mano, agora tá ligado que chegou a hora de eu ganhar pra você, né? Não, nada disso. Eu vou ganhar de novo, porque no último quem venceu foi eu, então vou ganhar de novo. Cara, tá me chamando de... Nossa, tomamos bem então, Yuri. Mano, é o seguinte, a gente tem que pescar os pokémons aqui. O pokémon que cair aqui, ó, a gente pode pegar ele, né? Caso caia um pokémon, depois essa Crayfairy que tá aqui no meu negócio, sabe? Eu não preciso pegar ele e caso você jogue um pokémon aqui, eu sou obrigado a pegar, entendeu? Então eu posso jogar um Maju Karp aí pra você pegar. Pode, pode pegar. Aí eu vou ter que pegar e colocar no meu time. A gente só pode pegar seis pokémons. Pegou seis pokémons, acabou. Combinado, combinado. Beleza? Então vamos começar então, Yuri. Bora, bora. Três, dois, um. Pode tentar pegar, véi. Mano, já tô vendo que tem uns lendários aqui, mano. E cara, eu vou tentar pegar esse lendáriozão aqui, véi, ó. Esse daqui eu vou tentar pegar, véi. Nossa, mano, espero que eu consiga pegar esse aqui, véi. Ô, Yuri, se você não parar agora, Yuri. Não, eu caí aqui embaixo, meu Deus. Quase que eu morro. Meu Deus do céu, Yuri. Opa, 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 opa. Vem, 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 vem. Meu Deus. Nossa, Yuri, peguei um bom. Meu Deus, Yuri, peguei um bom. Peguei um bom. Nossa, peguei um muito bom. Peguei um muito bom. Mano, vou tentar pegar um Raikosa. Eu já vou te atrapalhar. Ai, meu amigo, é melhor você vir mesmo que senão... Ai, você também pegou lendário, né? Não, não. Não, ué, essa conquista é minha? É sua. Caraca, hein, véi. Pera, vem, vem, vem. Vem, Raikosa. Vem, Raikosa. Vem, Raikosa. Vem, vem, Raikosa. Opa, opa. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, ó, parou. Oi, Yuri. Ah, é? Você quer brincar, então? Você quer brincar? Então tá, ó. Olha que eu vou jogar lá no seu campo, ó. Ó, ah, é? Ah, então, joga, então, pra você ver, Boa. Joga, então, que eu vou jogar esse aqui. Não, não, Magmar, não. Não, Magmar, sim. Magmar, sim. Como é que você é bobo, assim? Tá tentando pegar os Pokémon aí pra você, ó? Ó, vou jogar um passarinho aqui no seu campo, ó. Você vai ser obrigado a pegar ele. Joguei. Tem um Swallow aqui na sua quadra. Ah, sai fora. Tem um Magmar lá também. Tem um Magmar lá também, viu? Não vem tentar se escapar, não. Porque tem um Magmar lá. Mano, tem um no lado aqui, né? Eu já joguei um Swallow. Mas você tá esquecendo que você tá perdendo, né, bobo? Não tô perdendo nada. Tá assim, ó. Porque aqui, eu já peguei um, ó. Eu já peguei um Assels, peguei um Highquase e vou pegar um no Lala, velho. Se você não me atrapalhar, Yuri, eu vou... Mano, eu vou te destruir nesse jogo aqui, Yuri. Meu Deus. Pera. Uh, 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 no Lala, no Lala. Ô, Yuri. Hum, Yuri. Tu, mano, tu tá ferrado, Yuri. Qual Pokémon que você jogou aqui pra mim? Um Tailon, nível 77. Nossa, um Tailon, cara. Na moral mesmo, tinha um piorzinho, não? Vou com a moral, velho. Meu Deus, opa. Hum, o Yuri tá tentando pegar o Dragonite, né? Tá tentando pegar o Dragonite, não tá? Aham. Pera. Joga pra cá, ei. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Você gosta do Mr. Mime? Eu gosto, eu gosto. Gosta, tá. Então eu tenho que usar ele. Eu já vou pegar ele pra você aqui. Não, não, precisa não, pô. Precisa não, precisa não. Ah, você falou que gosta? Não, mas eu não quero, não. Obrigado, obrigado, viu? Ó, Yuri, ó. Aqui, ó, tô com seu Dragonite. Yuri, tô com seu Dragonite. Se você jogar aí no meu, eu vou pegar seu Dragonite. Pode jogar, porque o Mr. Mime seu agora. Não, eu não quero Dragonite, não, cara. Meu Deus, eu só posso pegar mais um Pokémon. Eu só posso pegar mais um Pokémon. Meu Deus, eu tenho que pegar o Pokémon forte, velho. Uh, deixa eu ver qual que você tá tentando pegar aqui, velho. E esse Alamissi, você vai pegar ele, não? Esse o quê? Esse Alamissi, você não vai pegar ele, não? É boss, esse daqui que tá aqui, não é boss. Mas esse daqui é meu. Opa, opa, opa. Olê, olê, aê. Não, 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 não. Tu caiu também, tu caiu também? Ixi, mas eu vou brincar. Eu vou pegar... Cadê meu? Ah, velho. Ah, eu não valho daí de baixo, não, hein, safado. É só daqui de cima, ó. Agora que você pegou, pode. Pode pegar, mas que safado. Ah, mas eu caí. Em minha defesa, eu caí. É, não, tranquilo, tranquilo. Mano, ó, faltou um Pokémon pra mim. E, cara, eu tô muito forte, velho. Eu vou tentar pegar esses Shernes aqui, mano. Vou tentar pegar esses Shernes aqui, velho. Falta dois pra mim. Ui, 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 ui. Não, 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 não. Não vai pegar ele, por favor. Não, não, vem cá, Shernes. Não, vem cá, vem pra mim. Tenta a sorte, Gogo. Tenta a sorte, tenta a sorte. Opa. Não, vai ser guerra então pra pegar ele. Então vai. Então vem. Opa, fisguei, fisguei, nice. É meu. Aham. Vem pra mim. Uh, não. Vem pra mim. Não. Shernes, Shernes. Não, 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 não. Vai, 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 vai. Pera, pera, pera. Calma, calma. É só jogar com calma, só jogar com calma. Beleza. Tu vai puxar ele, né? Beleza. Ok. Não, não. Oh, my God. Oh, my God. Oh, oh. Não. Não, ele tá correndo, ele tá correndo. Não, 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 não. Ele caiu, ele caiu. Não, não, não. Pera, pera. Peguei. Opa, olê. Não, eu caí. Olê. Olê. Pera, não. Você caiu? Você caiu? Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Tá, tá. Vem, Shernes, hein? Vem. Opa. Um só. Falta um só. Uh, 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 Yuri. Nice. Consegui, viu? Consegui. Nossa, eu tô ferrado, tô ferrado. Não, não, não. Tu não vai pegar frases, não. Tu não vai pegar frases, você é minha única esperança frases. Falta quantos Pokémon pra você? Falta dois. Dois? Então, um eu já peguei pra você, já, tá? Um eu já peguei pra você, já, tá? Não, o grande dos... Uh, eu já peguei pra você. Um eu já peguei pra você. Um eu já peguei pra você. Agora, se você não for rápido, meu irmão, eu vou pegar outro. Se você não for rápido, eu vou pegar qual? Vou pegar a chance aí. Ah, a chance é boa. Pode me dar que eu gosto dela. Ah, não. Pera aí, então eu vou pegar outro. Vou pegar o Eeve. Não, não, não. Um, eu, pai. Então, você fica rápido aí, viu, Yuri? Fica rápido aí, meu irmão. Não, sim. Eevee, sim. Por que Eevee não? Por quê? Preconceito contra o Eevee? Que esse aí, cara? Vai. Não, não. Vem cá, Eevee. Ah, peguei. Tu não fechou aqui. Pegou? Ah, véi. Ah, pô. Tu ficou desesperado, né? Não, Eevee já é demais. Tu ficou muito desesperado, hein, véi? Que isso? Oh, oh, oh. Hum, quase, hein, véi? Quase. Ô, Yuri, você tá com o Litten, que é o seu inicial. Por isso, você tava tentando pegar mais um ainda. É, então eu preciso pegar mais um. Ah, então você precisa... Ah, então, ah, então, peraí. Então, peraí, então, peraí. Ah, aí, mano, eu vou jogar esses froids aqui pras lojas primeiro. Só não me dá Eevee, cara. Tudo menos Eevee. Toma, toma. Então, eu vou te dar um Infernape. Opa, eu vou te dar um Infernape. Ah, Infernape, beleza. É claro, é claro. Ah, você vai nem tentar pegar um Lendare não, cara? Que tem uns hábitos do seu lado, véi. Nossa, verdade, eu vou pegar esses hábitos, então. Já sei, já sei. Vou tentar pegar aquele Sniv ali, ó. Não, 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 Sniv não, isso. Opa! Uuuuh, Yuri, ixi, pode vir aqui pegar ele, viu? Nossa, Yuri. Vou ter que trocar meu item pela Sniv. Isso. Oi, Yuri, vamos falar. Eu peguei quantos pokémon pra você, Yuri? Você pegou Magmar, Rampardus e a Sniv. Eu peguei três pokémon pra você? Sim. Cara, eu peguei, mano. Você pegou dois só pra mim, véi. De resto, eu tô muito. Mas se você perder, vai ser vergonha. Não, cara. Não, se eu perder... Não, não tem como. Não tem como eu perder isso aqui, véi. Não tem como. Não tem como, Yuri. Não, essa daqui eu tenho que ganhar, véi. Não é possível. Essa daqui eu sou obrigado a ganhar, véi. Vou até pescar o seu, vou pescar você, cara. Vamos ver. Oi, não é que funciona? Ui, ui. Uuuuh. Ai, tu não caiu. Mano, agora ele é basicamente o item. Tem que tirar o X1, véi. Vamos tirar o X1zinho? Como é que você quer tirar o X1zinho agora? Como é que é que você quer? Cara, vai ter que ser. Apesar do meu time ter sido montado por você... Não. Vamos lá. Cara, você deu mole demais, Yuri. O que eu podia ter feito? Você podia ter me atrapalhado e te atrapalhar. Ah, mas eu te atrapalhei. Você tá com o Tylow no time. Tylow é ruim, viu? Tylow eu tô, mas você sabe os outros Pokémon que eu tô, né? Raikwaza, Lunala. Arceus e Xernes. Arceus e Xernes. Nossa, o que é isso? Cara, de primeira, eu tentei focar nos Pokémons que são fortes, né? E depois eu falei, agora eu vou te ferrar. Nossa. E ficou... Mas vai ser engraçado se você perder pro meu time. Cara, não. Você é muito bom no Pixelmon, cara. Mas eu acho que hoje não vai ter como não, viu? Eu acho que hoje vai ser dureza, viu, véi? Ah, vamos ver. Se eu for realmente bom, eu vou ganhar de você com esse time. Pô, olha o que eu tenho no meu time, cara. Olha isso daqui. Como que ganha pra isso daqui? Não, mas peraí. Pô, peraí. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Cadê? Pô, pô. Isso aqui é maldade, véi. Não, isso aqui também é maldade. Eles tão competindo pra ver quem é pior. Não, esses dois aqui é muita maldade, véi. Você tá... Não, aquele dinossaurinho lá é ruim que você pegou? Râmpados. É, aquele... Ele tem mais uma evolução, não tem não? Acho que é antes. Ah, é antes. Mas é usável. Todos os que são usáveis, né? Acho que todos os que são usáveis. É, eu fui humilde. Nossa, eu falo uma humilde hoje agora, véi. Olha isso. Mano, Yuri, agora bora tirar então o x1zão, véi? Bora, bora lá. Então bora, vem aqui. Pode ir. Só consegue subir aqui em cima? Vamos, vamos fazer aqui em cima que vai ficar bonito. Vamos fazer aqui em cima. Vamos lá que agora a gente vai realmente ver quem foi o melhor no desafio da garra, véi. Ô, Yuri, vamos começar aqui então, cara. Mano, você já começou bem, véi. Caraca. Já comecei com a seleção brasileira aqui de Servain. Caraca. Não, eu vou te dar até esse ataque aqui, ó. Que eu acho que você vai tomar hit kill, véi. Se não me engano, você toma hit kill com esse ataque aqui, ó. Uh! Não tomou. Ué, 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 opa. Peraí. Você deu um ataque de planta na planta, então... Pô, mas não dá sobre efetivo senão? Não, é planta com planta. Não dá sobre efetivo. Ah, nossa, pra mim dava. Não, não. Nossa, eu fui baitado, véi. Inseto dá efetivo em planta. Inseto dá. Nossa, eu fui muito baitado então, véi. Caraca. Já vou começar aqui com as estratégias. Vamos lá. Você deu o Night Slash, né? Beleza. Night Slash. Oh, my God. Dá Night Slash nesse dele. O que esse dele pokémon vai fazer aí? Ah, ele é fortinho. Ele é fortinho? Então, peraí. Ele é... Uh! Uh, no Lala. Agora eu vou jogar no Lala, véi. Vou jogar no Lala. Não tem como. Não tem como, Yuri. Vamos ver, vamos ver. Nossa, mano. Eu tô com medo de você ganhar de mil, véi. Eu tô com muito medo. Caraca, véi. Se prepara, ó. Cara, porra, eu não sei o que esses ataques aqui fazem, mano. Eu não tenho nenhum ataque bom. Eu vou fazer uma coisa arriscada. Tá, fez uma coisa bem arriscada. Tá. Ui, tá, foi bom. Tá, não. Não foi bom nada. Você não me deu dano, pô. Como é que foi bom? Uh-huh. Hum, tu aumentou alguma coisa, né, cara? Aumentei alguma coisa. Tu aumentou alguma coisa, né, véi? Uh, beleza. Também amantei alguma coisa minha. Uh, nice, mano. Ah, você aumentou sua defesa. Aumentei minha defesa. Foi bom, hein? Foi... Uh, Yuri. Opa, você tá... Hum... Opa. Essa foi dureza, hein, véi. Será que eu consigo matar você agora, mano? Hum, vamos ver, véi. Nossa Senhora, véi. Tem que fazer uma jogada. Vamos ver essa jogada, cara. Jogada é a jogada que você vai fazer, Yuri. É perder. Ai, mano. Não. Fecha de brincadeira comigo, hein, pô. Tá, então eu dei. Deixa eu dar esse ataque aqui, véi, pra ver o que que acontece se eu der esse ataque aqui. Ahn. Uh, dá dano isso? Você me confundiu e agora, tipo, toda vez que eu der dano, quem vai tomar dano sou eu, entendeu? Uh, então... Não, então era aí. Então você deu dano em mim agora. Cadê o seu dano que você tomou? Eu tomei, hein? Eu tomei um pouquinho de dano sim. Ah, então tipo agora, então. Olha pra você ver, ó. Eu vou tomar... Eu vou tomar dano, ó. Não. Eu não tomei nem. Ah, então... Não, aí brincou, hein, pô. Não, aí tá roubando. Isso aí pra mim é roubaleira, véi. Que não? Que isso aí, tá... Talvez eu não tenha tomado dano. Não, tu roubou demais agora, véi. Que isso? Mano, eu vou ter que jogar esse ataque de novo e eu acho que eu vou te matar, né? Beleza, ó. Primeiro Pokémon, então, do Yuri foi de F, véi. Você tem mais cinco ainda, né? Ah, tem cinco ainda. É, dois do seu já tá bem arregaçadinho, véi. Sim. Calma. Bota esse daqui e dá isso aqui. Cara, esse aqui eu vou tentar... Acho que eu consigo te eliminar. Tá, eu acho que esse aqui eu vou ter que tentar dar o máximo de ataque possível. É, provavelmente você vai matar agora, Mako. Realmente, né, véi? Deixa eu tentar matar esse Mr. Mime aqui pra ver o que ele tem de bom, véi. Pô, mano, isso aqui é zoado, né, véi? Isso aqui é muito zoado, né, véi? Olha o dano. É, vai ser um daninho, mas vou usar ele só pra te dar um daninho a mais mesmo. Vou utilizar ele aqui só pra dar aquele grau, sabe? Entendi. Você só... Uh... Tá, tá bom, tá bom. Ok. Ok, véi. Vou jogar um Tailor Flow aqui, um Tailor, mano. Sei lá. Opa! Nó! Que isso, hein? Fala do passarinho, fala do Bird aí, fala. Fala do passarinho, fala dele. Tá. Tá, matei, boa. Matei, ok. Tem que lembrar que você tem um Arceus, então eu preciso guardar uma coisa aqui pro Arceus. É, eu tenho um Arceus, aí você tem que lembrar aí o que dá pra fazer pra coisa. Hum, mano, Magmar, você vai matar com coisa, né? Você vai matar com hit, pô. É, tem o que fazer. Pode tomar é fraco. Pô, eu tenho o Xernes aqui, mano. Será que o Xernes faz alguma coisa, hein? Ah, eu acho que eu fiz burrice, né? Nossa, o Xernes é de planta, não é? Não, não. Porra, aí você é brincador, hein, cara? Aí eu brinquei, pô. Aí eu brinquei, pô. Eu brinquei demais. Hum, tomei um daninho com o Arceus de bobeira. Ih, dei ataque errado com o Arceus. Opa. Ok. Ok, ok. Deu um ataque errado, mas não foi ruim, não. Esse é o Arceus do tipo normal, né? É. Beleza, então esse aqui é pra dar bom dano. Vamos ver. Não, não. Para de aumentar sua defesa. Deu aumentei a defesa. Ok, ok. Beleza. Não me deu tanto dano. Agora eu faço isso aqui, ó. Toma. Oh! Um de vida. Oh, velho, não é possível. Meu Deus, mano. Ah, não, Yuri. Que coisa, cara? Nossa, ele vim ter te matado, velho. Então me deu mó danão ainda. Pera, 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 pera. Tá, eu já matei três. É melhor fazer história agora. Não vai. Porque ela vai morrer agora. Hum, que isso? Vai fazer história, Servaine. Opa. Vai, Servaine. Vai. Agora. Tem que dar 38. Dá 38. Hum, velho. Tu ainda vai matar. Tu matou. Beleza. Beleza. Ok, ok, ok. Não tem problema, não. Toma esse daqui. Se eu acho que esse aqui resolve. Este aqui resolve, ó. Tu vai mudar de Pokémon, né? Tu vai mudar de Pokémon, né, cara? Ele mudou de Pokémon. Só que eu tenho um ataque que dá dano C, viu, fi? Cara, eu não sei qual que vai dar mais dano C aqui, velho. Folha não dá dano C, né, velho? Não, eu resisto à folha. É, então... Duas vezes. Então, vai ter que ser isso aqui mesmo. Nossa, eu tô com medo de você ganhar de mim, velho. Eu tô fazendo bobeira aqui, cara. Vou ter que... Poxa, acho que vou perder. Será, mano? E eu tô com muito medo de perder, velho. De verdade. Não tem lendário. Não tem lendário? Você não pegou um lendário? Nenhum lendário. Pô, você é de brincadeira, né, Yuri? Não, não é de brincadeira. Pô, mano, tu tá voando, né, velho? Nesse desafio, né? Não é possível, pô. Não peguei nenhum lendário. Tô, ai, quase vencendo. Ou não. Ai, eu matei, velho. Meu Deus, agora, mano. Agora, literalmente, é a hora que a gente vai... Hum, turn fine. O serval não é que eu acho que eu mato com hit, beleza. Uh, falta o Hydragon só, né? É. Tá, eu acho que você me mata. É, é meu último. É, talvez você me mate, né? Nossa, um de vida. Um de vida, Yuri. Um de vida. Meu Deus. Você não tem mais nenhum Pokémon? Nenhum Pokémon, só ele. Então, chegou a hora do grandioso. Aqueles que todos temem. Aqueles que todos... Ah, não. Não. Que todos brincam, velho. Eu não consigo transformar em Mega, porque... Quem for mais rápido... Ganha, né? Só que eu não sei... Ou, então, quem for mais rápido, então... Toma. Não. Toma, é que eu me expedi pra você, Yuri. Ah, toma, toma, toma. Ó, dancinha, dancinha da vitória aqui pra você, Yuri, ó. Oh, oh my God, oh my God, oh my God, hein? Tá, tá, conta agora. Tá, 3 a 1? 3 a 1. Nossa. Ai, 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 hein, Yuri? Ai, 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 ai. Em minha defesa, eu não tinha nenhum Pokémon lendário. Você tinha 4 Pokémons lendários. Em minha defesa, tivemos a mesma chance. Tive, né? Em minha defesa, nós tivemos a mesma chance de pegar os mesmos Pokémons lendários, cara. Só que tu ficou nessa daí e ficou me atrapalhando, pô. Ficou nessa brincanagem aí, pô. Mas relaxa, relaxa. Pô, ainda vai ter muita oportunidade de eu vencer você. Não, tem muita coisa. Tem muita chance ainda de você ainda conseguir, né? Pô, me vencer em um desafio, velho. Tem muita chance ainda, tem. Tem muita chance. Oi, Yurizão. Mas então, velho, bora ficar com o vídeo por aqui, velho. Eu, de verdade, espero, velho, que o pessoal tenha gostado aí, né, Yuri? Tem, mano, pô, ideia de vídeo nova aí, né, pô? A galera, eu gosto que eles vão dar muito like. Muito, muito, muito like. Tem, pô, tem que dar muito like. Pessoal, também não se esquece, velho, de passar no canal do Yurizão. Ele também grava ficção bom, velho. Falta 150, pessoal. 150 inscritos pra ele bater quanto? Quanto, quanto? Mil inscritos. Porra. Meu Deus, ó, isso é fichinha. Isso é fichinha, pessoal. Bora lá ajudar o Yurizão, velho, pra ver se ele chega a 150 rapidão. E aí, gente? Eu vou ficar no então por aqui. Muito obrigado por tudo. E, de verdade, se você tiver gostado do vídeo, mano, deixa o like, se inscreve no canal. Também ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E é isso. Valeu aí pra vocês todos que assistiram até aqui. E falou! Tchau! Tchau!